E agora no fim da manhã a Federação Catarinense de Futebol divulgou os jogos de volta das quartas de final do catarinense. Na terça-feira, dia 28, vai acontecer às 6h30, Marcílio Dias e Criciúma no estádio Doutor Ercílio Luz. Ainda na terça-feira, um pouco mais tarde, às 9h da noite, no Orlando Scarpelli tem Figueirense e Juventus. Os outros dois jogos são na quarta-feira. O Brusque recebe o Joinville no estádio Augusto Bauer, às 7h da noite. E para fechar a rodada dos jogos de volta das quartas de final, tem Havaí Chapecoense na ressacada, na quarta, dia 29, às 9h30 da noite. Os jogos do mata-mata do rebaixamento ainda não estão definidos. E o Concórdia, que é um dos times que disputa o rebaixamento, está com problemas financeiros. Vamos ouvir o presidente do Concórdia. O Concórdia hoje está numa situação bem difícil, sendo que nós já fizemos duas prorrogações de contrato. Não podemos fazer novas prorrogações. Então, no dia 31 de setembro, 90% do nosso elenco termina os contratos sem possibilidade de renovação. E um novo contrato também não é válido, porque a gente não consegue fazer a ficha de inscrição desses atletas. E a gente espera que, dentro desse último cenário da situação que se alastra, a federação possa, sim, tomar uma decisão justa e cabível, né? Que não prejudique ninguém, que nem Concórdia, que nem Tubarão seja rebaixado e que também não haja um campeão. Essa é a posição do Concórdia. Situação mais complicada para o Concórdia e para o Tubarão, né? Até por causa do calendário depois do campeonato catarinense. Bom, o jogo aberto a sede hoje fica por aqui, mas amanhã a gente traz outras informações e novas informações sobre o futebol em Santa Catarina. Espero meio dia e 30. Tchau, tchau!